Então a mandioca é essencial na agrofloresta. É essencial a gente ter uma madrinha, é essencial a gente ter uma mãe daneira, é essencial a gente ter um pai ífto, tá? Então é essencial. Principalmente no início do sistema. Exatamente. Porque ela é bem rústica e ela consegue fazer essa proteção ali das plantas mais exigentes, né? Que precisam desse cuidado. Então ela com essa rústicidade ela consegue crescer ali e proteger, né? Fazer essa proteção. Exatamente. Mas tem uma forma certa de plantar também. Exatamente. Exatamente. Tem uma forma certa de plantar.